Fala pessoal, vou fazer um vídeo agora como testar o interruptor de neutro das caixas de marcha, dos caminhões, não importa os caminhões, tem como mostrar aqui os caminhões também, mas depois eu coloco para vocês na tela, tá certo? Mas das caixas de marcha, que trabalha com esse sistema de trambulador de elétrica na caixa, né? A ZF, todas as quatro, é a ZF 1485, a 1585, a 1685 e a 9S1110, né? A do 2480, onde ela tiver, tá certo? Vou lá mostrar a vocês e também se tiver problema no interruptor, o que você deve fazer? Beleza? Na descrição tem mais vídeo para vocês lá, dá uma olhadinha, deixa um like, um deslike, compartilha o vídeo. Olha aí pessoal, isso aqui é a caixa de marcha ZF Ecomody, né? A 9S1110, mas esses quatro modelos de caixa de marcha que eu falei para vocês, o teste do sensor de neutro é a mesma coisa, né? Que não é só o interruptor de neutro, ele também tem um pino aqui dentro, um pinozinho, ok? Então eu vou explicar algumas coisas a vocês aqui, vai ficar mais fácil. Vamos fazer aqui o teste sobre o que? De acordo com o manual, diz que quando o câmbio, a alavanca de marcha, né? Ou o câmbio mesmo, está em neutro, fora de marcha, o interruptor ele fica fechado, ou seja, você pode fazer um teste colocando o multímetro, como eu vou mostrar a vocês aqui, botar o multímetro para fazer um teste de beep, ou de continuidade mesmo. Continuidade, vamos colocar. Vê só, vem. Não importa o multímetro, qualquer multímetro tem esse teste, esse aqui, esse sonzinho aqui, está vendo que tem um, como fosse um sonzinho, pronto, um fone. Esse aqui, só que eu coloquei em 200, se você colocar aqui em 20, não pega. Observe que está em 200, tá bom? Essa parte também aqui serve para fazer medições de resistência, abaixo de 200 ohmons, ok? Pronto, eu coloquei aqui para fazer o beep, vocês estão vendo aqui, né? Normal. Vou tentar mostrar a vocês aqui, alguma coisa enganchou, peraí. Está escuro, mas vou mostrar a vocês. Ou seja, se por acaso, eu vou desconectar aqui agora o sensor, o conector, vou mostrar para vocês. Estou sozinho, com a mãozinha sozinha aqui, aí dá para fazer. Eu acho que dá para fazer. Lembrando que, pronto, está em neutro, está fora de marcha, o sensor tem que apitar. Se o sensor apitar, quando eu colocar aqui, só pega dois fios só aqui dentro, viu? Quando o sensor apitar, significa que o sensor está normal, está certo, está bom, ok? Deixa eu colocar aqui a lanterna, porque vocês vão ver também comigo. Deixa eu ver se consigo aqui mostrar a vocês. Está ruim, mas está para ver. Colocar aqui os dois pinos. Deixa eu colocar aqui. Não vai dar para fazer, não. Não vai dar, não. Eu consigo uma forma de vocês ver eu fazendo. Está ok? Deixa eu ver aqui. Olha aí, pessoal. Estou conseguindo aqui fazer. Estou colocando aqui os dois conectores aqui. Ele tem que apitar. Olha. Está apitando. Um bipzinho bem baixinho, mas está. Está me mexendo ali. Se por acaso estivesse com problema no sensor, ele não apitava. E outra coisa. Aqui dentro tem uma haste, tem um pino grande. Eu acho que ele dá uns 10 centímetros. Ele pega aqui dentro, né? Aqui dentro, junto com o tribulador. Se por acaso estivesse com problema, você ia tirar, né? Para ver se esse pino está aqui dentro. Você tem como ver, você vê o pino. Se não, vocês teriam que arrancar a parte da eletroválvula aqui, que eu sei que muitos não vão querer mexer, né? Mas o único jeito é esse. E para você tirar essa parte do conjunto das eletroválvulas, eu tenho um vídeo na descrição, né? Que fica bem mais fácil. Eu tirei a tampa daqui, tirei as eletroválvulas. Fica tudo mais fácil para vocês. Que o nome do vídeo é até o quê? É sobre o caminhão. Ele está engatado e fica transferindo de caixa. Esse é o nome do vídeo. O tema, né? Está tudo desmontado aqui. Fica mais fácil para vocês entenderem lá. Então, aí de acordo com o manual, também diz que quando você bota a marcha, esse sensor, quando eu vou colocar ali, deixa eu ver se consigo fazer para vocês. Não vai ter como não. Mas está explicado já. Quando coloca a marcha, esse sensor, né? Você colocou ali no teste, para ficar pitando. Quando você engatou a marcha e for colocar aqui, não vai dar nada não. Não é para pitar. De jeito nenhum. Se por acaso ficar pitando, você engatou a marcha. E se por acaso ficar pitando, significa que é provavelmente que esteja em curto o sensor. Ok? Em curto. Está com problema dentro dele. Porque não pode estar pitando quando você engatar a marcha, não pode não. Ok? Não pode não. Não pode fazer som de beep nenhum. Sim. Aí você pode sair e falar sobre o conector aqui. Deixa eu tirar o multímetro daqui, para não cair. Sobre o conector, pessoal. Isso aqui, ele recebe negativo. Agora, como é que eu faço para poder ajudar vocês a fazer esse teste? Negativo. Só que esse negativo, ele vem do ERAC, que fica na frente, na frente da cabine. Vou mostrar para vocês. Não, vou mostrar para vocês aqui agora, pessoal. O manual aqui. Deixa eu mostrar o manual. Aqui, deixa eu organizar aqui para não perder os negócios. Vê só. Sensor de neutro, de acordo com... Deixa eu me organizar melhor. Aqui, ó. Sensor de neutro, né? Aqui de sensor. Mas pode ser interruptor de neutro. Aqui, ó. O interruptor de neutro recebe negativo do chassi, passando pelo pino. 15, no ERAC A, debaixo do reservatório de água. Esses caminhões, né? Vai ter uma caixinha lá, que é um ERAC. Lá tem dois conectores. Tem um ERAC da letra A e tem um ERAC da letra G. Se não me engano, é esse mesmo. Aí, ou seja, quando você tirar o conector, esse conector, ele tem que ter negativo nele. O que está dizendo aqui, ó. Vou deixar bem fácil de você entender aí. Não é muito fácil isso aqui, né? Isso aqui é complicado demais. É muito módulo, é muito conector que você vai ter que fazer esse teste. Ok? Para depois mandar para o... Aqui, ó. Vamos ler. O interruptor de neutro recebe negativo do chassi, passando pelo pino 15. Né? Do pino 15 ERAC. De lá, de para lá, o sensor de neutro. Este sinal volta ao ERAC de novo. Pelo pino 18 e vai para a unidade lógica. Pino... Pino... Pino C26. Sinal analógico. A LU transforma o sinal... Bom, está aqui, ó. Alguém que for eletricista, ele vai pegar esse sistema e vai começar a analisar. Ok? Vou mostrar a você só onde fica o módulo ERAC. Só isso mesmo. Deixa eu ver se tem outra coisa para vocês aqui ainda. Sim, tem mais aqui ainda, que eu marquei. Esta aqui é a segunda parte. Aquela dali é a mesma, é a mesma. Eu tirei duas folhas, mas é a mesma. Esta aqui é a segunda parte aqui, ó. Está vendo? Está falando aqui, é quando está em marcha engatado. O sensor de neutro fica normal, aberto. Cortando o sinal para o pino C26, da LU. Ok? Quem for eletricista aí vai desenrolar esse negócio na hora. Vou mostrar a vocês onde fica o ERAC aqui. Olha aqui, pessoal. O pino ERAC é esse aqui, ó. Deixa eu botar a lanterna. É reservatório de água. Essa caixinha aqui, ó. Tem esses conectores. Quando você tirar nesses parafusos daqui, tem três parafusos. Vou pegar um aqui, outro aqui, ó. Tira nesse parafuso e veja os conectores ERAC. Aqui vai ter a letra A, a letra G, né? Beleza? Então, tchau.